E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou Douglas Povos e hoje estamos no canal aqui da Pineapple Storm Records. Pra poder reagir, a música acabou de sair dos caras. A música se chama SDDS, tá ligado? Tem Jayalook, Kaiwa e Yunkvino, tá ligado? Mano, essa aqui vai ser interessante. Produção Nancy Silvies, 808 Luke e Maph, tá ligado? Ou Maph, acho que é assim que se pronuncia, não tenho certeza. Eu vou aqui pro modo de reação. Enquanto isso, você se inscreva no canal e deixa o seu like, porque tudo ajuda demais a gente continuar crescendo aqui na plataforma. Gostaria de agradecer demais, porque hoje chegamos aí a 11 mil inscritos no canal. Muito obrigado, vocês são incríveis, tá ligado? De verdade, pra quem tá acompanhando e realmente só tem a agradecer. Se for comprar qualquer coisa na internet, uma bala, um chiclete, um fone de ouvido, um celular, usa o link do pai aqui na Amazon, tá ligado? Você vai ser direcionado pro site da Amazon e só por conta disso você acaba ajudando o canal. Muito obrigado pra quem tá clicando, inclusive eu consigo ver qualquer pessoa que clica, tá ligado? Se for comprar alguma coisinha, usa o link. Então, bora pra de enrolation, 3, 2, 1. E aí Vem na vibe que eu esperava um pouco, hein, mano, velho? Quero ver o carvalho esse som também, mano. Eu espero, espero, meu, já tô pronto pro baile. Eu sei que essas vadias me querem mais tarde. Eu também quero elas, eu sei que elas sabem. Bota essas vadias pra sentir saudade. Pra sentir saudade, saudade, saudades, saudades. Sentir saudades, saudades. Tu vai lembrar de minha mãe, eu sei que vai virar uma fã. Faz santas e de bucanas, eu odeio ficação. Eu falei pro Caioá, eu não sei o que aconteceu, ela só quer me dar. Eu liguei pro Vini e disse, vem que eu vejo ela. Ela tem umas amigas que parecem vela. Ela entra na minha casa, depois eu entro nela. E ela disse que não é daquelas que espera. Faço a cachoeira escorrer pelas suas pernas. Depois eu pulo dentro. Só pulo fora se você quer relacionamento. Esse é meu argumento. É que eu tenho um prece pra você, eu não tenho tempo. Diz o que eu quero ouvir. Que se fuda, se é verdade. Putaria com sinceridade. A vontade, ó. Na taquinha, engole a porra do recalque. Outra dança no pole. Enquanto eu jogo uns paquês. Pede, ante, ante. Camuflado, uma diaba na carinha de santa. Ok. Muito bom, eu já estou apaixonado. Eu já estou apaixonado. Eu já estou apaixonado. O Yoke foi o que mais chegou de leve, tá ligado? A questão de putaria, assim. O Yoke foi o que mais chegou. O Yoke foi o que mais chegou. O Yoke foi o que mais chegou. O Yoke foi o que mais chegou de verdade. Mais um daqueles que eu gostaria de ter feito, tá ligado? O Yoke foi o que mais chegou. 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 Mas como ele dá uma misturada em inglês, dá uma disfarçada. Mas ele realmente veio um pouco mais leve que os outros dois, mano. Mas, musicão. Acho maneiro a Panepo vir com esse strap, né? Com essas... Assim, não é o jeito da Panepo filmar, ou não era um tempo atrás, tá ligado? Parece que os caras aí estão tendo adaptações no seu próprio estilo. E isso é muito foda. Porque, né? Ele tem já um jeito de fazer, sei lá, poetas no topo. Um jeito de fazer o perfil. Um jeito de fazer, tá ligado? Poesia acústica. E um jeito de fazer trap agora, tá ligado? Ou sendo eles fazendo, ou com uma outra galera produzindo dentro do canal deles. Então, isso é bem importante e bem interessante também. Me diz aí o que você achou do som. O que você achou da minha reação. Vou soltar essa reação o mais rápido possível, porque é importante, não é mesmo? Se você for comprar qualquer coisinha na Amazon, usa o link do pai aqui na descrição. Isso realmente ajuda o canal. Então, baixa um pouquinho aqui. E vai lá, se você já pretende fazer isso. E muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo, principalmente até aqui. Vocês são incríveis. Muito bom dia a todos. Hoje dá um bom tempo pra dar. Compartilha. Valeu, galera. Tchau, tchau.